A indústria do entretenimento no mundo oferece às pessoas as melhores coisas da vida, especialmente se você é um figurão em seu país. Em todo o mundo, as estrelas do entretenimento têm a vida que muitos já anseiam. Essas estrelas dirigem os melhores caros, vestem as melhores roupas, moram em boas casas e viajam em lugares e destinos diferenciados. Mesmo na África, não são diferentes e também atuam como a voz do povo. Quem não gosta de uma vida luxuosa, não é mesmo? E hoje trazemos um diferencial entre essas duas estrelas que fazem muito sucesso nos Palop. Falo da Soraya Ramos e da Yasmin Carvalho. De forma breve, a Soraya Ramos nasceu a 14 de setembro de 1992, sendo Yasmin Carvalho de 28 de setembro de 1995, ambos do mês de setembro. Tanta boca para brilhar, eu só quero atuar. Tanto corpo para me amar, eu só quero atuar. Gostar mais, mas quando os teus olhos beijam a minha boca, as minhas pernas ficam sem força. Gostar mais, mas quando os teus olhos beijam a minha boca, as minhas pernas ficam sem força. São as soares, mas isso não é para É, mas isso não é para Sonho e sinto em alta Tu és um erro Que eu não me importo, me vou manter Mesmo sabendo que eu não me importo Amém Debaixo das noites que durmo de costas para ti Só os lençóis te conseguem dizer como eu me senti Tão perto, mas estás longe assim Sinceramente não sei o que eu fiz Para te deixar assim Tão longe de mim Uma visão repetiu-me, Dona Flam Com a porta, mas que lava a minha gatada Tínhamos tudo para dar certo, Lulu Não sabes como eu sofri Se você tem alguma história por partilhar com o mundo Contate-nos pelo e-mail abaixo E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos Tínhamos tudo para dar certo, Lulu Tínhamos tudo para dar certo, Lulu Tínhamos tudo para dar certo, Lulu